Pode subir, Billy. Fala o número aí, parceiro. Pode falar o número alto que eu vou contar. Lembrando que hoje eu tô de manipulador de chave, hein? Ae, é, colisão, os jogadores aqui, né? É, a minha. Tem dia que eu tô justo. Seu celular, só pega, irmão. Tá aqui, ó. Fica aqui na frente. Cola pra cá! Billy, e cola pra cá! Ah, é, Mayagê! Vem, Mara, vem, Mara. Barulho primário, moleque monstro, tá quebrado. Tá no regional também. Tá no barulho. Pode? Cola pra cá! Billy Mayagê! Chegou. Bom dia já é parte 2. E pô, para aí, meus parceiros. E pô, para aí. Sente. Quem começa? Billy começa, amanhã já termina. Quem que é batalha boa, grito? Que? Sante! Todo mundo é do outro bloco. Caralho, o Rafa tá me presentando. Caldeira, um papo só que... Foda, mano. Vem, vem, vem. Vem, vem. E aí, moleque? Cê tá... Uh, uh, uh. Calma, tô acerta o bloco. Cê tá maluco! Cê é louco, barulho, seu palmeirão. Aperta no fogo. Vem, 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 vem. Caralho! Cê é louco, barulho, seu palmeirão. Aperta no fogo. E vem, no fogo. Vem, no fogo. Vem, no fogo. Ah, isso. Ah, isso. Ah, isso. Eu tô de fogo. Qualquer palmo pega fogo. Eu faço tudo virar uma fogueira. Apercezigo, o fogo apaga. Tenho que fazer rima verdadeira. E por todas as coisas que foram queimadas em tempo de inquisição. Vou apontar a fogueira e vou fazer o jurrasco logo no carbão. Logo no carbão. Ah, logo no carbão. Eu podia entender que você veio falar que chegou pela composição. É fácil você falar da cruxa. Tive sua exército e favela. Eu duvido se você não tira. Pularia na fogueira aqui por elas. Pularia na fogueira pra salvar mulheres e assassinadas. Pularia por essas mulheres que foram assassinadas e não fizeram nada. Toda mulher é uma bruxa pela esquita ou pela mão que escendeu. É diferente. Nós não temos pena das mulheres que há um tempo morreu. Que há um tempo morreu. Que há um tempo morreu. Essa parada você entendeu. Mas esse nível se me estremeu. Então eu vou te explicar uma vida. Não é pra poder tomar cerveja. Então peço que salve as bruxas. E que saquei fogo nas igrejas. A igreja tacou fogo nas bruxas há um tempo. Percebi que a igreja era só uma mistificação de um templo. Quando tacaram fogo nas igrejas. Não esquece de uma coisa porque ela tá de pé. Na igreja tem muito safadeza. Mas muita gente que tá de pé por pé. Que tá de pé por pé. E eu respeito todas as pessoas. Mas eu não respeito quem não soube aqui pra mandar rima boa. Ou seja, pra mim você é só padeca. Não foco nas pessoas de boa fé. Eu vou que matar os falsos profetas. Eu não sou um profeta. Eu sou um cara que veio cumprir a profecia. Aquele cara que mandou rima. Veio fazer isso todo dia. Aí cuida o respeito. Não quero de volta e também não quero é de ninguém. Eu respeito o correto dessa volta. Porque o respeito é só pra quem tem. É só pra quem tem. Então por que você tá comprando? Por que você tá perguntando? Por que você tá atrasando? Então eu pude perceber que respeito é pra quem tem. E se você quiser comprar, você nunca vai ter. Palminha é o mínimo. Vem. Vem na palminha aí que é o mínimo. Vocês aí no camarote também, né? Porra. Vocês tão aqui assistindo a batalha. Barulha aí camarote, porra. Vocês tão morto, porra. Tô vendo a ideia aí. Forma de rimas. Quem que o tia as rimas de Bine? Diferentemente Caldeirão. Barulhos, barulhos. Pra quem gostou das rimas do Maia Gêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vamos, Biel! Performance porra! Vai, Maia! Performance porra! Todo mundo com a mão pra cima, não? A família tá bonita assim, ó! Biel! 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 Depois do primeiro passo, não tem como mais voltar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Quando pensa em regressar, nem pra quem luta por você! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Primeiro, oh! Biel! 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 Quando comecei a fazer rima, foi perfeita e por humildade! Ou seja, eu só respeito o que sou daqui pra fazer de verdade! Então, não pense que porque você não pode sentar na minha vida! Que eu mato só aqui, não que é de verdade, só que é de mentira! Quando eu comecei a fazer rima, eu queria respeito, eu queria ter tudo! Mas nem que tiram os cara pro hype, que não passava o seu conteúdo! Não vai ter a via na sua terra, porque atirar não vai ser o que me resta! Mano, eu não ativo, eu só pego no mic! Só não importa o que empresta! Não é meia na minha testa, é rima louca! Meia na minha testa, cê com rima meia boca! Não entenda essa vida improvisada! Que sempre quer ter tudo, no final tenta sem nada! Eu não quero ter tudo, só queria ter o que era meu por direito, o que eu tinha feito! E percebi que a alma borboleta, quando bate asas, tinha um efeito! Entendeu, cuzão? Se a alma morre, o que me impede? Porque a justiça só traz aquilo, a justificação do que te despede! A batida tinha um efeito! É! Dentro da sua casa, ou dentro da batalha! A batida do vinte e um bater de asas! Que você tava tentando fular, não entendendo nessa treta! No bater de asas, eu te boto na parte com o efeito borboleta! Basta na parte com o efeito borboleta, o que acontece vai acontecer! Então se a batida de asa for de outro cara, ou se for de você! Eu pesava pela minha casa, eu amava tudo o que tinha nela! Tudo na despensa, me faltou comida, eu fui pra rua e bati uma anela! Foi pra rua, foi pra rua, essa verdade é ruim e crua! Não me esqueça que essa vivência também é minha e pode ser sua! Mas se você foi pra sua rua, na sua cara mandando escarro! Você voa pra que seu alimento, tinha alimento de João de Barro! Tinha alimento de João de Barro, que prendeu a cria dentro do seu ninho! Não entendeu que a vida era um cúmulo, era uma família, nunca foi sozinho! Como o Pernalco gritou, por todos os seus passaram no ninho! Entendeu, camarada, como a vida não é um obstáculo, ela é um caminho! Terceiro! Terceiro! Vem todo mundo! Vem todo mundo! Terceiro! Terceiro round! Quem que é terceiro gritou o quê? É isso! Terceiro round, mas antes só um bagulho! Há umas semanas atrás aí, a última vez que nós fez edição aqui no Rosa Preta, tinha jurado, descuidado dos jurados, várias pessoas na hora que eu tava saindo, ô peixão, namorar mano, o jurado errou aí o bagulho, o pá! Hoje é só vocês que tão no toque, então vamo animar nessa porra, porra! Anima aí, Caldenão, certo? Terceiro round nessa porra, barulho pro terceiro round aí, Caldenão! Calma! Calma, vamo com o autoconsciente sempre! Aê! Levanta as duas mãos sempre! Só que eu venho aqui à toa! Só que eu venho aqui à toa! Vou puxar o Vitor Madre Mena! Você veio pra animar, eu venho pra moixar o rolê! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Vitor o rolê animar, só depende de você! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Mata ele, cara! Estudantes, cara! Isso dá de caralho! Isso dá de caralho! Pô, pô, pô! É, é, é! É, 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 é! Calma, calma! Viva de pé! Sobre pássaro, eu vou te ensinar, que não é só você que quer aprender a voar! Ou seja, peço que você peça socorro! Eu aprendi voar pulando do alto do morro! Aprendei voar pulando do morro! Aprendei voar pulando do morro! E você é o cara que vai ter que pedir socorro! Entendo o lugar da cadeia alimentar e alimentação Se eu não voar, eu caço minha comida no chão Caço a comida no chão, então, mas você pode parar na sua contramão Ou seja, de você eu nem acho na cadeia alimentar Um dia você pode estar embaixo Um dia embaixo e o outro tá em cima Um dia não manda nada e o outro você manda rima A recusão, falta de argumento Até o verbo que rasteja na cadeia é um alimento Um dia embaixo e um dia em cima É a rota gigante que eleva a autoestima Eu aluguei uma pena desse fusão Na mente dele é logo um parque de diversão Um parque de diversão que era pra sorrir Era pras crianças se divertir E eu sou camponês que tava nesse caminho Se não me der em água, eu vou e quebra esse moinho Vou e quebra esse moinho Ou pega, pula água e transforma em vinho Ou seja, pra mim você é uma peste Você olha pra cima e se comparar o mestre Eu nunca vou transformar a água em vinho Porque se a entriaguez vem, eu tô sozinho Não esqueça, cuzão, que você é alienado Eu sou apólo, um Dionísio, um Deus que é empregado É isso, certo? Vê na palminha, vê na palminha, vê na palminha Palminha é o vinho Tá foda, hein, mano? De verdade, tá mó bagulho louco Tá da hora Tá da hora Votação É isso Por ordem de rimas Quem curtiu as rimas de Maia G faz muito barulho Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Bine É isso Mas com respeito ao Maia G, certo? Você tá no regional, irmão? Maia G tá no regional de Guarulhos aí Que é logo menos Moleque é monstro Tem um impacto, pai Não quer falar nada Mas o moleque é monstro, certo? Barulho pro Maia aí, Caldeirão